Gente, agora é o seguinte, presta atenção nessa notícia aqui. Eu abri o programa, se você não viu, você vai se impressionar agora, porque uma vaca caiu do céu. Não, não é que caiu do céu, tô brincando, exagerando. Mas uma vaca caiu dentro de uma casa. Ela entrou pelo telhado da casa. A vaca entrou na casa pelo telhado. Mas como assim caiu dentro da casa? Pelo telhado? É, gente, e não foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Ó, aí na casa da nossa amiga aí já caiu cavalo, já caiu porco. Imagina você tá dentro de casa e não poder se sentir seguro, porque daqui a pouco pode cair algum animal na sua cabeça. E nesse caso aí já aconteceu pelo menos três vezes. Ah, caiu um cavalo. Agora caiu uma vaca. Quantos quilos tem uma vaca? Trezentos quilos? Quatrocentos quilos uma vaca? É? Dessa vez a vaca não foi pro régio, foi pra casa da nossa amiga, foi parar na casa da nossa amiga. É, ó a vaquinha saindo aí. Por sorte, graças a Deus, não tinha ninguém naquela parte do cômodo, naquele cômodo da casa, porque senão poderia ter matado alguém. Imagina você um peso desse que vem de cima, né? A vaquinha se machucou, é claro, mas saiu andando da casa como você viu. Reportagem no BG. O susto da moradora só não foi maior que o buraco aberto no teto. É até difícil acreditar, mas a vaca caiu mesmo do telhado e foi parar dentro da casa da Renata. Tava dormindo com meu filho, né, de cinco anos, quando a gente ouviu o barulho. Aí eu catei meu filho e saiu correndo, isso era por volta de duas horas da manhã. Mas foi um estralo muito feio. Falei, pronto, é um cavalo, né? Porque já tinha caído um cavalo. Aí quando eu dei a volta pra olhar aqui, que era uma vaca. O animal de grande porte não foi o primeiro a despencar do céu. Em fevereiro desse ano, nós estivemos no local pra mostrar uma porca que havia caído num ponto um pouco mais próximo da calçada. Ela demorou pra dar sinais de que estava bem. A Renata conta que outros animais já caíram do mesmo telhado. Cabra, que nem caiu a cabra, caiu o porco, caiu um cavalo e agora uma vaca. Agora eu não sei mais que bicho vai cair aqui dentro agora. Que bom que é um sítio não zoológico aqui perto. Sim, graças a Deus. O que você acha que podia cair aqui? Uma onça, não sei, por exemplo, né? Porque a situação... Sim, aqui tá difícil, assim, sabe? A dona da casa fez vídeos pra provar, já que quem ouve a história costuma duvidar. Se eu contar, que nem a história do cavalo, né? Custou muito pro povo acreditar, né? Se eu não tivesse gravado um vídeo. É pena que eu apaguei, senão vocês iam conferir. E agora dessa vez foi uma vaca. Na queda, a vaca quebrou o chifre e machucou o pescoço, o que deixou bastante sangue no cômodo. A preocupação maior era se ela conseguiria sair de dentro da pequena casa, que fica no Jardim São Marcos, zona sul de Londrina. O dono da vaca, que mora num sítio do outro lado da rua, foi fazer o resgate. Segundo ele, o problema é que a cerca da propriedade é arrebentada com frequência. Por isso, os animais vivem fugindo. Pode ver que ali é tudo cercado, o nosso sítio fica cercado. Só que no fundo lá, sempre passa os motoqueiros lá e se corta a cerca, pra fazer trilha ali, de onde que os animais saem. Só que aqui é um sítio particular, na renda, pode olhar que é tudo cercado, cerca Paraguai, e é isso que acontece. Nesse momento a gente tá aqui acompanhando o Júnior, que é o dono desse animal, na tentativa de tirar a vaca. Apesar de que a porta é bem estreita, mas acho que vai conseguir. Ela não tá prenha, mas tem um bezerrinho novo. E aí dá mais dó ainda do bichinho, né? Como a passagem era bem estreita, deu trabalho pra tirar o bicho. Já no quintal, ela empacou. Aparentemente ela não está muito machucada, mas ainda assim tem dificuldades de sair aqui do quintal da casa onde ela caiu. A banana, que é o nome dessa vaca de sete anos, agora vai passar por uma consulta com o veterinário, pra avaliar os ferimentos. A dona da casa diz que ainda não jogou no bicho, apesar de não faltar palpites. Por sorte, os moradores não se machucaram. E passado o momento de medo, ela brinca com a situação. A gente se depara muito com cobra aqui, mas cobra não é, né? A gente dá relevo. Mas uma vaca caindo do telhado não é fácil. E duas horas da manhã, né? Não é fácil não. Se fosse em bife, pelo menos, né? Ah, com certeza. Eu já tava pensando no churrasco dela já. A gente brinca, mas dá dó, né? Sim, verdade. Eu praticamente assim, eu fiquei com muita dó dela. Porque ela tava sangrando muito, quebrou o chifre, né? E machucou o pescoço. Então, assim, o animal não tem culpa, né? Então, eu acho, assim, que as pessoas responsáveis que tem que cuidar melhor, né? Os animais não tem culpa mesmo. É, as pessoas responsáveis que tem que cuidar melhor. No caso ali, pra mim fica claro que o dono do sítio de onde são os animais, né? Porque você que é o tutor, você que é o dono dos animais, você tem responsabilidade sobre os bichos, né? Agora, ele também diz que o problema é que os motoqueiros abrem a cerca dele pra fazer trilha. Então, quer dizer, já é um outro problema. E aí, eu me pergunto, não faz muito tempo, acho que foi em fevereiro que nós demos a notícia de que tinha caído porco nessa casa. Você vê, eles já tinham arrumado. Tá aí, ó, a imagem do porco aí, ó. Tá vendo? Em fevereiro. Eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feita ali. Um muro, que a casa fica abaixo do nível do asfalto. Então, tem que ser feito ali um muro, levantar alguma coisa. Será que ninguém vai lá ajudar essa família pra dar uma segurança pra eles? Porque você consegue dormir direito numa casa em que você... É, cai. Que pode cair amanhã de novo uma outra vaca, um outro cavalo, um outro porco. E pode, porque animal é animal. Mas já são de qualquer sorte. Mesmo o proprietário do sítio dizer, não, é que os motoqueiros passam aqui, arrebentam a cerca e tal. É obrigação dele refazer a cerca e achar essas pessoas do dano, né? Enfim, poder cobrar delas. Porque ele não pode, por causa disso, impor risco. A vaca, assim como acabou caindo no telhado, e se tá passando o motorista e bate contra o animal? Eles sabem como bater contra uma parede, né? Pode matar pessoas também, né? Pois é, a mulher até levou num tom leve a situação e toda, mas é preciso. São vizinhos, né? Será que o dono do sítio vai pagar o prejuízo? Tem que pagar, né? Tem, mas na verdade... Eu imagino que até... O risco comum é muito maior que isso, né? É assim, não tenha dúvida disso. Mas eu imagino que já deve ter pago outra vez, porque para estarem de boa, assim, os vizinhos é porque deve ter ajudado.